Música X-Combat no segundo Open, Ceará Internacional de Jiu-Jitsu Conversar agora com o atleta da Gracie Barra Campeão do... Aí, você foi campeão do peso ou do absoluto? Fui campeão absoluto e vice no peso Como é o seu nome mesmo? Gabriel Souza Gabriel Souza Beleza, e o que você achou do evento? Gostou da estrutura 2013 aí? Assim, o evento está cada vez mais crescendo, né? Enriquecendo o nosso Jiu-Jitsu, né? Isso é muito bom E o evento está de parabéns, muito show Gostou E você teve apoio de alguém para lutar aqui? Como é que foi? Teve patrocínio? Tenho os meus patrocinadores O Renê da Grill Waver A Eliane Ribeiro da WorldSulf O Rafael e a Marília da Lódia Primeiro Round É a Dona Helena Menezes da High Kick O Elton Félix da Hellraps É o seu... É tanto que esquecer... Fala o nome da marca, então É AIC, Viagem e Serviços, o César Cândido E todas as pessoas da minha família, meus amigos de treino Todas as pessoas Patrocínio, hein? Até a loja de surf, você surfa também? Não, não Não? Surfa não? Não A loja de surf está te apoiando, é bom, né? É bom, sim A Primeiro Round é a loja de Fightwear, né? Isso, loja de Fightwear Beleza, então Quer agradecer mais alguém? Aqui é... AIC AIC Viagem e Serviços Isso Aí vem a Sancaco, o Ramon Cabral da Sancaco Vem me dando o apoio O Thiago Alencar, que é meu empresário Vem me dando a força aí para me viajar para os campeonatos fora Mundial Você pretende viajar para onde? Mundial, Pan-Americano, Sul-Americano Zé Fende Fora, assim Pretendo viajar Rio Open, CBJJ Ah, sim Deus quiser, vai dar certo E aqui você sabe que vai ter brasileiro, Pan-Americano aqui também, né? Vai nem precisar viajar muito É Falou então, cara Obrigado aí, parabéns Tá? É isso aí, pessoal Paulo Jesus no segundo Open, Ceará Internacional Aqui no ginásio da Faculdade Católica, Fortaleza Tchau Tchau